Olá pessoal, vou estar abordando agora com vocês em relação à unidade 1. Em relação à unidade 1, iremos falar sobre a questão dos cursos à distância e dos cursos presenciais. Estarei falando sobre essa diferença que existe, o que é presencial e o que é à distância. Dessas novas ferramentas que estão sendo usadas à distância e também lembrando que vocês também terão encontros presenciais no recorrer do curso. Então vocês também têm que estar trabalhando essa finalidade de questões de educação à distância e ensino presencial. Pelo que eu fui informada, quando voltar às salas presenciais, terão atividades presenciais, encontros presenciais. Lembrando que vocês irão usar a plataforma Mundo. Que plataforma é essa? Essa plataforma Mundo é uma sala de aula virtual. Ela foi criada lá por volta do ano de 2001, essa plataforma, e aí ela foi cada vez mais sendo aprimorada. Hoje nós temos plataformas muito mais avançadas. Então ela existe uma interatividade de uso. O que vocês vão encontrar na plataforma Mundo? Ambientação, a distância que funciona dentro da plataforma, os fóruns, o grossário, questionário, que a maioria são provas. Tem envio dispositivo único, chat, tem calculadora, tem também envio dispositivo. Então existe várias ferramentas dentro da plataforma Mundo. Então vocês vão usar essas ferramentas para poder estar desenvolvendo o curso, ok? Lembrando que existem instituições que têm prazos a serem cumpridos. Então, por exemplo, o fórum, ele tem um prazo para você postar a sua idade. A prova, ela tem um prazo para você estar fazendo. Então tem que tomar muito tempo a ir registrar. Por isso que eu falo da importância que vocês estarem fazendo um planejamento. Sim, tem um calendário do curso para vocês estarem se planejando, ok? Um exemplo, dia 12 de junho teremos um encontro via Mundo Mídia. Então vocês podem estar se programando para esse encontro. Seria presencial, mas devido à pandemia, por enquanto vai ser remoto. Então, o que vocês entendam. Vocês vão estar vendo os recursos multimídia que hoje estão sendo muito usados. Nós estamos tendo uma revolução na educação devido à pandemia. Então vocês têm que começar a se valorizar nos novos recursos. E a unidade 1 vem falar sobre isso também. E vem falar sobre a questão da monetatura da educação à distância. A educação à distância, pessoal, ela não começou agora. Ela começou há muito tempo. Em 1900, já se começava a trabalhar a questão da educação à distância em forma de rádio, em forma de cartas, né? Existiam correspondências, eram mais visadas as correspondências naquela época. E a gente trabalhava cursos por correspondência. E aí, aos poucos, a educação à distância foi se avançando para chegar aonde chegamos hoje. Tiveram todo um percurso. Teve grandes educadores. Foi trabalhando na educação à distância. E aí foi vendo a importância da educação à distância. A educação à distância, ela foi muito visada em outros países, tá bom? Ela foi muito visada na Inglaterra, nos Estados Unidos. Depois, ela foi tendo esse avanço que veio para o Brasil. Foi vendo-se a importância da educação à distância. E aí, em 1996, com a LDP, foi feito o quê? Foi incluído a educação à distância como uma forma de complementação de estudo. Então, aí a gente percebe, sim, que a educação à distância começou a ter uma percorça, de forma mesmo, mas, com a legislação, baseada na legislação. Tempos depois, é criado-se uma secretaria dentro do Ministério da Educação, para poder ela ter um vazamento. Depois, cria-se também uma diretriz para a qualidade da educação à distância. Então, a outra educação à distância, ela tem leis e tem decretos que vão estar trabalhando a questão da qualidade. Porque não é só oferecer um curso à distância. Você tem que oferecer qualidade dos estudos. Temos tudo isso baseado nas diretrizes. E aí, depois, a gente vai ver na questão da academia, que vem as aulas remotas. As aulas remotas, até então, elas não existiam. O que existe é a educação à distância, que é baseada na legislação. E, devido a essa, nós estamos passando por essa arrumaridade, foi criado-se as aulas remotas, para poder estar acompanhando. Os alunos vão perder o ano letivo. Porque, imagina, nós estamos caminhando para quase um ano e meio de pandemia. Não teria como aproveitar esse tempo, se não tivesse as aulas remotas, para poder estar colocando como aula letiva. E aí, vocês vão estar entendendo a questão do fórum. O que é um fórum? Um fórum é uma forma de interação. Uma uma passiva, outra uma passiva. O professor, o tutor ou o mediador vai estar mediando a conversa ali na plataforma. Lembrando que vocês terão mediadores. São eles que vão estar acompanhando vocês no curso. Eles vão estar ali, auxiliando vocês, no percurso formativo de vocês. Lembrando que sempre vão estar também, durante as três semanas, acompanhando também a atividade. E aí, vocês terão o envio do dispositivo único. Que é uma atividade que vocês vão estar lendo um material para servir como base para vocês envolverem a atividade. Então, a gente percebe-se que a unidade em mim, ela vai dar uma visão geral de como funciona o curso. O que é a educação à distância? Nós teremos a importância dela empatizada. Nós teremos a questão do mundo, que são as salas virtuais. São as salas por onde é feito o processo de ensino aprendizado. Lembrando que o mundo, só se ele não trabalha o processo de ensino aprendizado. O mundo, você usando as ferramentas que se estimulam, elas vão te auxiliar a você desenvolver o curso. Vamos também trabalhar a questão das ferramentas de forma interativa. Lembrando que o aluno, vocês precisam também estar se familiarizando com a plataforma e também estar estudando o material. porque como não são aulas, então, não vão ser semanais, vocês precisam estar se adaptando a essa questão importantíssima que é vocês trabalhar a questão do planejamento. E aí a gente percebe-se como vocês são importantes, por quê? Porque o curso vai depender do que vocês estão aprendendo. Então, se vocês estão aprendendo muito, nós teremos qualidade, tá bom? E feedbacks, como é importante o feedback, como é importante vocês estarem avaliando a qualidade, a melhoria e também dando sugestão. Porque como vocês estão aí na conta, vocês também estão vendo aí o desenvolvimento, tá bom? E aí a gente vai fazer todo esse recurso, falar sobre encontro presencial, sobre encontro distância, essa mudança, né, que para alguns de vocês vão ser coisas novas. Hoje nós estamos sendo muitos livros virtuais. Nós estamos tendo realmente uma mudança, gente, uma mudança na educação. Nós estamos passando por esse processo. Eu acredito que a nossa educação nunca mais será a mesma. Por quê? Porque a tecnologia vem, a tecnologia está aí. Para quê? Para que vocês tenham interatividade, para que o professor aqui tenha interatividade. Então, para que a gente cada vez mais aprenda, conseguimos fazer um mundo melhor, um Brasil melhor. Porque eu sempre falo, a educação, ela transforma sim as pessoas. E as pessoas transformam o mundo, como diz Paulo Pê. Então, por isso que ela é tão importante, que ela é tão fundamental para o crescimento de vocês. Então, a gente, ela vem falar sobre isso. E também vamos ter um fórum, onde vamos ligar a vocês sobre a questão da EAD em si, tá? Sobre como vocês podem estar trabalhando, para que a gente possamos estar interagindo dentro do fórum. A questão da educação à distância, como já informei, ela vem todo esse processo para ela chegar onde chegou. E hoje nós temos também muitas faculdades oferecendo cursos universitários. Lembrando para vocês que nós tivemos o Telecurso 2000. O Telecurso 2000, ele era uma forma de educação à distância. Tivemos a educação à universidade aberta do Brasil, que começou a alterar cursos superiores, cursos de qualidade. Hoje nós temos várias universidades no Brasil, onde ele oferece cursos universitários. A Universidade do Brasil, ela é um exemplo dela. Ela oferece cursos para uma universidade aberta. Existem polos em vários lugares. Então, nós tivemos um crescimento também muito grande devido a universidades abertas. Ela fez uma expansão da educação à distância no Brasil. Existem também outras, outras faculdades que estão trabalhando, que estão muito bem na educação à distância. Então, tivemos todo esse percurso para poder estar trazendo para vocês. Existe também uma juíza à distância. Algumas pessoas fazem o subjetivo, né? E fazem o primeiro grau, o segundo grau. Então, para vocês entenderem que a educação à distância, ela está em vale dentro da educação. Do ensino fundamental, do ensino médio. Então, para vocês compreenderem essa dimensão que nós estamos vivendo. E a minha educação é a ver, é para vocês finalizar com o ambiente virtual. É para vocês entenderem que existe a plataforma, que essa plataforma, ela tem que ser usada por vocês, ela tem que ser explorada por vocês. Vai ter artigos dentro da plataforma para vocês fazerem a leitura. A prova, ela vai funcionar dentro da plataforma virtual, que nós está acessando, nos dias e no horário determinado, a duração, no mínimo de uma a duas horas, para vocês estarem concluindo a prova de vocês. Então, tem todo um programa, todo um calendário que existe. Por isso que é importante a questão do planejamento. E nós temos também, como já foi comentado anteriormente, a etiqueta dentro da educação à distância. Um exemplo, muitas pessoas gostam de escrever de caixa alta. Para a educação à distância, não é muito bom. É como se o aluno estivesse gritando dentro do texto. Então, todo esse cuidado aí, vocês têm que estar tomando um impulso. E essa etiqueta são, sim, normas educacionais, normas de educação dentro do nosso trabalho. Então, a gente também tem que estar respeitando o professor, respeitando o mediador, respeitando o aluno. É um trabalho em conjunto, tá bom? E nós vamos estar abordando isso na unidade 1, para vocês fazerem a ambientação e estar conhecendo as ferramentas, os meios pedagógicos da educação à distância. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma